Muito se fala do lado do Internacional sobre as possibilidades de chegadas para a próxima temporada e as movimentações importantes que o Departamento de Futebol está realizando para reforços em 2024 chegarem no estádio Beira Rio. Mas também tem que ser ressaltado que o Inter terá um processo de saídas extenso, por assim dizer. Uma lista com 14 nomes existe e a gente vai trazer detalhes sobre cada um deles e quem está de malas prontas para deixar o Inter em 2024. Alguns nomes ainda são avaliados pela direção e a gente está falando de jogadores com muita história no clube e outros que até titulares já foram ao longo de 2023. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Just Repórter e nesse conteúdo a gente vai falar muito do mercado de transferências para a temporada 2024 no Inter. Mas não, nesse vídeo eu não vou trazer especulações e movimentações do Inter para chegadas e sim para saídas. 14 nomes numa lista podem deixar o Internacional. Alguns nomes já acertados para saírem, outros ainda aguardam uma proposta e nomes que até titulares já foram ao longo dessa temporada. Mas fica aí que eu vou trazer os detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui que é muito importante para dar uma força no canal. E claro que esse vídeo e todos os outros tem o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de freebet no teu primeiro depósito lá em KTO.com onde a diversão acontece. Tem Champions League rolando, Liga Italiana, Liga Inglesa, Liga Espanhola, Liga Alemã. Tem muita coisa para tu divertir em KTO.com, tá certo? Vai lá, faz a tua fézinha, usa o código DIAS e ganha 20% de freebet para sair dando uma brincada. Bom, pessoal, a gente sempre ressalta aqui mercado de transferências, muitas movimentações para chegadas, mas o Inter, que quer atingir uma folha que hoje é de 10 milhões e meio, pode chegar até 12 e meio, quase 13 milhões. Para isso, o Inter tem que contratar. E para contratar jogadores de peso, o Inter também vai se desfazer e criar espaço no seu elenco de jogadores que aqui não estão mais rendendo, que aqui não querem mais estar. E para isso, eu estou trazendo uma lista de 14 nomes, que alguns já estão acertando a sua saída, outros têm possibilidade de saída, e outros, muitas vezes, são pedidos da torcida para que deixem o clube. E até, de certa forma, não dá para dizer que são jogadores inegociáveis. E por isso, a gente trouxe essa lista de 14 jogadores negociáveis do lado do Internacional. Quem é inegociável, a gente não colocou nessa lista. Começando pelos goleiros. Kehler, que inclusive já foi informado pela direção, está livre para procurar um novo clube. Tem contrato com o Inter até dezembro de 2026. Se chegar uma proposta, a direção não vai fazer força para segurar o Kehler. Inclusive, seria bem interessante para o Inter fazer dinheiro com o goleiro, que é reserva, que a torcida muitas vezes pegou no pé, e que por aqui não terá oportunidades. Indo para o sistema defensivo. O Inter procura zagueiros, a pedido do técnico Eduardo Cudê. Só que o Inter tem zagueiros também no elenco, que não renderam tanto o quanto se esperava. Nico Hernandes, o zagueiro colombiano, é incógnita. Ele é um dessa lista que não é certo que possa sair. Mas não é um jogador considerado inegociável pelo Internacional. Ele tem contrato até dezembro de 24, o zagueiro colombiano. Quando entrou esse ano, muitas vezes foi uma partida segura, outra não. Mas não teve nada de brilhantismo ou de tanta segurança assim, quando não tinha mercado ou Vitão. Contrato até dezembro de 24, o Nico Hernandes iria muito mais para aquela prateleira dos negociáveis. Se pintar algo, dá para negociar, já que o Inter quer trazer pelo menos dois zagueiros. Moledo, contrato até o fim do ano, tem o doping até julho do ano que vem. Não vai ficar no Internacional. O Rodrigo Moledo termina o contrato e ele se vai do Inter. Lateral esquerdo, Dalbert. Não atingiu a cláusula de renovação automática. Essa informação eu tive depois do jogo contra o Corinthians. Ele não joga contra o Corinthians, ou seja, ali ele já não tinha atingido, mas também não entra em campo na última rodada contra o Botafogo no Beira Rio. Se ele não tinha atingido a cláusula contra o Corinthians, não entrou mais em campo depois disso, não atingiu a cláusula, vai deixar o Internacional, o lateral esquerdo, Dalbert. Ficando na lateral esquerda, Taua Lara, vínculo até dezembro de 2025 com o Internacional. O seu empresário Vinícius Prats já está desde a temporada, dessa temporada agora 23, mas que vai ser passada a partir de janeiro, procurando clubes interessados no Taua Lara. É um jogador de seleção brasileira pré-olímpica, mas que no profissional do Internacional se rendeu bem aquém daquilo que esperava. Ele era um dos destaques à base do Inter em 2021, 2022. E quando veio para o profissional, não rendeu o Taua Lara, tanto que o Inter está procurando um lateral esquerdo para ter uma sombra para o René. E aí o Taua Lara e o Dalbert devem deixar o Inter e o Taua Lara, principalmente caso apareça uma proposta, porque tem esse vínculo que eu disse ainda até dezembro de 2025. Indo para o meio de campo, eu vou abrir já com alguém que está saindo, que é o Johnny. Venda acertada para o Real Bet, 6 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em gatilhos, 8 milhões por 100% que o Inter tem do volante norte-americano. Vai deixar saudade. Se não tivesse a proposta, se não tivesse possibilidade de venda, ficaria e seria titular com o Kudê também em 2024. O Johnny jogou muito essa temporada 23. Avançando, Carlos Depena, muitas vezes criticado pelo torcedor. Esse, assim como o Nico Hernandes, eu coloco na prateleira do dúvida. Não é inegociável, mas é um jogador de grupo que é muito penquisto pela direção, o Kudê também gosta. Então, assim, não é uma saída tão simples e até acho que não deve acontecer. Até a do Depena eu acho que não deve acontecer mais do que a do Nico Hernandes. O Depena foi muito mais aproveitado nessa temporada. Contrato até dezembro de 2024. Ele teve alguns problemas particulares com seu pai, que teve uma doença, enfim. Ele mesmo destacou isso, mas que tecnicamente também esteve abaixo do que esteve e do que jogou em 2022. O Carlos Depena deve ser uma peça importante para o grupo na próxima temporada. Estevam, assim como o Tabulara, era um dos destaques da base. Teve seu contrato renovado até 2025, depois que foi mais aproveitado em 2022. Mas não rendeu também bem aquém do que se esperava. Muito criticado por alguns torcedores. Assim como o Tabulara, sobe da base muito bem. Não rende no profissional. Deve ser negociado o meio campista Estevam. Gustavo Campanharo. Coloco na mesma lista de Nico Hernandes e Depena. Mas muito mais Nico do que Depeno. Depena, de fato, deve ser uma peça no banco e aproveitada para 2024. O Nico Hernandes é dúvida, assim como o Gustavo Campanharo. Gustavo Campanharo, que veio aí do futebol turco. No início até parecia que ia se encontrar, seria titular. Mas perdeu espaço. Talvez seja uma peça para elenco em 2024. Mas se pintar algo, o Inter deve liberar. Lucas Ramos. No mesmo bolo de Estevam e Tabular. Subiu. Não deu certo. Bem aquém do que se esperava. Rendeu muito na base. Não teve espaço no profissional. Se pintar um clube querendo empréstimo, o Inter vai liberar. Jean Dias. Esse já se despediu do Internacional. Vai ficar sem contrato. Veio do Caxias. O pedido do Mano Menezes. Não deu certo. Contratação que deu bastante errado. Jean Dias vai deixar o Internacional. E os últimos três nomes são de caras que até têm certo nome. Vamos lá. Gabriel Barros. Foi um dos destaques do futebol paulista quando veio do Ituano. E o Inter pagou dois milhões para contratar esse jogador. Deve ser uma opção de elenco. Ele recebeu algumas ofertas no meio da temporada. Mas o Inter segurou e o seu empresário também. E a vontade do jogador hoje é ficar em Porto Alegre e ganhar espaço para a próxima temporada. Para a temporada 2024. O outro nome é mais polêmico. Pedro Henrique. Que foi destaque em 2022. Assim como o Alemão no comando de ataque do Inter. Quando chegou no meio do ano do futebol turco. Abriu como titular jogando de centroavante a temporada 2023. 2023 perdão. Mas perdeu muito espaço. Teve lesão. Quando entrou depois como reserva. Não rendeu também aquilo que se esperava do Pedro Henrique. Ele ainda tem um contrato até dezembro de 2025. Depende do que virá de proposta. Pelo que eu apurei. Depende do que virá de proposta. Mas a tendência é que ele fique na próxima temporada. E seja uma opção no banco de reservas. Então a gente está falando aí. Relembrando. Keyler. Deve deixar o Inter. Nico Hernandes. Depende do que pintar de proposta. Senão pode acabar ficando. Moledo. Não vai ficar. Dalbert não vai ficar. Tauolara não vai ficar. Depena deve ser uma opção para a Gupro. Mas depende também do que pintar de proposta. Estevão não vai ficar. Johnny está vendido. Campanharam uma incógnita. Lucas Ramos e Gia Dias vão ser negociados. E aí Pedro Henrique. O 13º nome dessa lista. Deve ficar para a próxima temporada. E fechando. Luiz Adriano. Atacante que tem contrato até dezembro de 24 com o Inter. Eu trouxe a informação aqui. Teve uma certa decepção da direção do Inter. Que acreditava que ele como uma peça de reposição. Seria muito mais útil. Porém isso não aconteceu. E o Luiz Adriano está na lista de negociáveis jogadores do Internacional. Inclusive agora na virada do ano. Já pode até assinar um pré-contrato. Tem algum jogador que faltou nessa lista? Tem algum jogador que tu ficaria nessa lista? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês. E não esquece de deixar o teu like. Te inscrever no canal. E ativar as notificações para aqui. Que eu volto para falar mais do Colorado. Tá certo? Um beijo. Um abraço. E até a próxima.